Música Eu falo sempre que a biologia da conservação não tem a ver com os seus sentimentos, ela tem a ver com as ferramentas necessárias para cumprir a função de conservar. Não está aqui para ver se você acha bonito ou não acha bonito. São técnicas que funcionam de uma determinada maneira e se for diferente não vai funcionar. E qual é o objetivo? Conservar. Por isso que eu falei que a biologia da conservação só é bonita ou só tem emoção quando você fala assim, vou conservar aquela espécie. O que preciso fazer? O que é necessário fazer? Botar numa gaiola para poder fazer isso acontecer? Sim, então nós faremos isso. Vai reproduzir uma espécie? Você tem que ter assim, grandes espaços e deixar solto. Isso não funciona. No canário, não funciona. Qual o status de conservação hoje do cardeal amarelo? Eu acho que ele é ameaçado. Ameaçado? Só existe no sul do país? No Brasil, esse tipo de país, o Parque Nacional do Espinilho, que tem poucos casais. Ele é uma espécie ali da região dos Pampas. Eu vi alguns na Argentina, lá em Iberá. Parece que tem no Uruguai. Mas no Brasil é uma espécie extremamente ameaçada. Esses são todos nascidos aqui. São machos e fêmeas todos nascidos aqui. A reprodução dele em cativeiro é dependendo dos canários. E se você tem um casal de cardeal de natureza, ele vai botar dois ovos por ano. Não, mas antes disso, você hoje tem. Você sabe que bicho é quem é quem aqui. E aí você vai fazendo os palhamentos. A gente tem a análise genética da população. Perfeito. A gente tenta reproduzir de forma não endogâmica. Perfeito. Então a gente sabe que a nossa espécie aqui é 80% pura. Tem um grau de endogamia menor que 20%. É uma população saudável. É uma população saudável. Agora eu olho esses caras e estou vendo aqui canários. Por que canários? Você está reproduzindo canários aqui também, não? Não. Os canários são umas eleições. Eles que chocam os ovos dos cardeais. E a fêmea de cardeal tem que dar o trabalho de botar os ovos. Aí a gente consegue 11 ovos por ano por fêmea de cardeal. Mas peraí, antes disso. Então vamos lá. Porque o cardeal coloca. O que você faz? Você junta eles aqui, coloca a fêmea no macho ou macho na fêmea? Macho com a fêmea. Macho com a fêmea. Eles botam ovos nos vecinos. Aí você tira o macho. Coleta os ovos. Aí você já botou, coleta. A gente mantém o casal junto. O casal e o cardeal amarelo. À medida que ela vai botando os ovos, nós vamos coletando os ovos. E por que? Se você deixasse eles chocarem os ovos, qual seria o problema? Os dois ovos que eles colocam? Chocariam dois ovos por ano. Chocariam dois ovos. O filhote mais rápido ia jogar o mais trato do ninho. Você ia ter, se tudo der certo, um filhote por ano por casal. E quando você tira? A gente tem conseguido 11 ovos por casal. E tem um sucesso reprodutivo perto de 100%. Ele coloca os canários para terminar de chocar e alimentar os cardeais. Agora é o seguinte, eles conseguem dar conta? Quantos ovos você pode colocar num casalzinho desse tipo? Coloca dois, três ovos por casal. E eles dão conta dessa situação? Alimentam todos? Não, tem que suplementar a alimentação. Aqui tem dois ovos. Aqui tem um filhote. Ele recebe a alimentação suplementar três vezes ao dia. Aqui não é uma instituição, não é poder público. Aqui não é... Aqui é um homem que se dedica a gastar o seu dinheiro, o seu tempo, naquilo que ele ama. Que é a conservação. Ele não vive disso aqui. Ele gasta o dinheiro aqui, isso aqui. Entendeu? E como você aprendeu essa história? Eu aprendi um criador ou comercial em Lujá. Essa espécie, antigamente, era permitida a criação comercial. Os amadores também não estão podendo ter... Ou seja, você não tem ferramentas para reproduzir. Porque já que ele está ameaçado, então ninguém pode reproduzir. É um negócio meio estúpido isso, não é? Não é um negócio meio estúpido isso. Está ameaçado, então ninguém pode reproduzir. E olha o que o doutor Luciano comentou, importantíssimo. De onde ele aprendeu a técnica de reproduzir dessa forma. De um criador ou comercial. Por quê? Porque o criador ou comercial não tem outro interesse, outra finalidade, a não ser reproduzir para vender. Ah, meu Deus, mas vende bicho. Bicho não é coisa. Mano, o negócio dele é esse. Aqui é um conservacionista. Aqui não se vende bicho. Aqui aprimora técnicas de reprodução. Recebem animais do comércio ilegal, do Ibama, do Clique para poder dar uma vida digna e, eventualmente, que é o trabalho que ele adora fazer, o Luciano, reprodução com fins de conservação. Mas um comercial, ele tem um papel importante porque ele estuda unicamente o sucesso da reprodução. que se não tiver sucesso, um criador ou conservacionista pode viver sem reproduzir? Pode. Os horórdicos podem viver sem reproduzir? Pode. Um criador comercial pode viver sem reproduzir? Não. Por isso que os caras aprendem a fazer isso. E aí passam, o Luciano foi lá, bebendo a fonte dos caras, e os caras estão fechados, os criadores e armadores estão fechados, e esse homem está fazendo um trabalho maravilhoso aqui. Top demais. Acho que deve ter lá embaixo, um ocupador de tiratinho maior. Vamos acompanhar isso. Vale a pena. Vale a pena. Vale muito a pena. Deixa seu like, verifique se você está inscrito. Hoje a gente vai entender que o comércio, quando bem feito, ele pode ajudar também a conservação.